E aí galera, aqui estou eu Felipe Brasil Game, bem negada hoje eu já preciso dar um breve aviso logo aqui no início do vídeo que se você é inscrito no canal e tudo mais, esse vídeo é muito importante, então eu peço que você fique aqui até o final ouça tudo que eu tenho pra dizer, porque é um recado bem importante que eu tenho que passar pra vocês em compensação, é um recado importante apenas pra quem acompanha aqui o canal então se você não me conhece, clicou nesse primeiro vídeo meu e não sabe de nada eu acho que não vai valer muito a pena pra você saber disso, tá ligado? a não ser que você queira acompanhar o canal a partir de agora mas enfim, galera, é o seguinte, agora já falando pra vocês que são inscritos aqui mesmo vai ter uma, não uma mudança muito grande, sinceramente não vai mudar tanta coisa mas eu estou querendo tomar uma nova vertente aqui no canal não no quesito do tema, o tema do canal sempre vai ser code e tudo mais, isso é fato mas é uma parada que eu estou percebendo que está me desagradando um pouco em relação ao YouTube como vocês já devem saber, eu não preciso ficar fazendo uma explicação muito longa pra dizer que o YouTube está cada vez pior, né? não é uma questão de eu estar ganhando pouco com o YouTube porque eu não ganho nada, porque o meu canal é pequeno então eu não tenho monetização em vídeo nenhum, beleza? não é questão disso, é mais a questão que assim o YouTube, ele já divulga pouco os criadores de conteúdo já divulga pouquíssimos canais você já sabe que já tem toda aquela polêmica de que sempre que você vai na aba em alta ou na primeira aba do YouTube tem uns vídeos mais absurdos ou plagiados da televisão que não fazem sentido nenhum isso critica, isso na verdade prejudica o próprio conteúdo do site porque as pessoas veem que esse conteúdo de bosta está indo bem e aí o conteúdo de bosta aumenta porque outras pessoas veem que o conteúdo de bosta dá lucro, certo? enfim, cara, isso já está prejudicando quem já trabalha com o YouTube quem já é criador de conteúdo aqui e com quem grava vídeos de videogame, de jogos isso só piora porque depois que o YouTube criou aquele YouTube Gaming ele praticamente está excluindo a gente aqui do YouTube padrão e querendo só divulgar naquele YouTube Gaming que sinceramente falando, ninguém entra naquela bosta então, o que eu estou querendo trazer aqui para vocês como recado? em relação também, só terminando aqui em relação também ao lance dos gamers que eu falo que o YouTube está excluindo o gameplay praticamente mano, é muito mais difícil hoje você ver uma gameplay no recomendados como antigamente qualquer canal de games que você vê o canal tem aí, sei lá, 3 milhões de inscritos e tem 50, 80 mil views por vídeo tudo bem, é bastante coisa, 80, 50 mil mas para 3 milhões era para o cara ter no mínimo no mínimo, 10% do seu público e qual que é o mínimo? qual que é o 10%? digo, 300 mil pessoas assistindo e isso não acontece o que eu estou querendo dizer aqui? aqui no meu canal, eu vejo essa mesma coisa eu entendo que o meu canal antes de nego comentar eu entendo que o meu canal é pequeno e eu entendo que vocês podem achar que eu estou sendo precipitado mas não cara, é um fato sempre o básico é você ter no mínimo o mínimo 10% do seu público e isso não acontece no meu canal cara, o meu canal tem quase 600 vídeos beleza? 600 vídeos quase 600 vídeos o meu canal tem, aí vai daqui a pouco chegar em 2.200 inscritos e eu tenho agora em média 40, 70 views 40, 70 views, cara era se eu tivesse um canal de 700 inscritos isso muda muita coisa percebam isso e você acha que eu vou acreditar que é porque só tem 40 a 70 pessoas acompanhando o meu canal no meio de 2.000 e outras 1.900 e pouca não cara é claro que não isso é um único problema além dos recomendados primeiramente né essas poucas views é os recomendados não é nem muitos meus inscritos porque aí é outro problema os recomendados já é ruim que pode ver que tem pouca gente porque o recomendado recomenda pouco e a galera que é inscrita no meu canal não recebe os vídeos a maioria das minhas views é de gente que não conhece a não ser quando é um vídeo muito importante assim como esse de hoje aí quem se interessa pelo canal e entra aqui todo dia dá uma olhada e aí que tá outro ponto também vocês tem que entrar aqui todo dia porque quase todos não recebem o vídeo isso é uma merda cara isso é muito ruim porque às vezes o cara curtiu meus vídeos se inscreveu no canal e tudo mais e aí nunca mais recebeu notificação nunca mais entrou no canal e acha que eu parei às vezes esqueceu que eu existe tá ligado? esqueceu que eu existo nossa falei tão errado agora que deu até dor no coração tá e onde eu tô querendo chegar? eu vou continuar trazendo vídeo aqui no YouTube normal antes que vocês fiquem assustados beleza? tá suave só que até como tá aí no título agora eu vou abrir uma nova vertente uma parada meio secundária que é eu também irei postar os mesmos vídeos daqui do canal não vai mudar nada no Facebook e aí você vai me dizer Felipe por quê? calma lá eu vou explicar tudo como eu já disse YouTube tá um inferno beleza e o que que acontece véi? há um bom tempo atrás eu acho que há mais ou menos um ano e meio atrás teve uma febre basicamente em alguns canais e eu tentei entrar nessa onda também de começar a postar vídeos em um site de vídeos chamado Dailymotion que seria logo após o YouTube o maior canal o maior site de vídeos né? só perde pro YouTube pelo menos é isso que eu imagino né? e bem cara teve alguns canais que até deu certo e tudo mais mas mano vamos combinar cara quando você acorda de manhã depois que você se espreguiça toma um café velho você não vai entrar no Dailymotion pra ver vídeo você vai no YouTube ninguém entra lá qual o sentido de você entrar no Dailymotion? não faz sentido eu tinha um canal lá eu postava alguns vídeos lá os mesmos vídeos daqui mas não adiantava nada o vídeo com mais views eu acho que era com 5 views ninguém entrava cara ninguém entra no Dailymotion agora no YouTube é outra questão o que que eu tô querendo dizer aqui? eu não tô falando que eu tô fazendo isso pra expandir o meu público eu não tô falando que eu vou fazer isso pra poder ganhar mais monetização porque eu não ganho tá? eu não ganho eu ganho 0 centavo eu faço tudo isso aqui de graça porque eu gosto no meu tempo livre beleza? o que eu tô dizendo é que eu quero melhorar pra vocês cara se você entra todo dia no canal se sente confortável vendo no YouTube mesmo beleza agora se você tem medo de perder os vídeos já em qualquer momento o YouTube cagar nas suas notificações e não mandar mais nada pra você e você perder tudo quanto é novidades sobre COD ou qualquer vídeo engraçado que a gente vai fazer aqui no canal vai no YouTube vai no Facebook vou deixar o link o primeiro link aí na descrição é o do Facebook da nossa página curte lá se quiser você até ativa as notificações da página que tem como ativar também eu vou postar esse mesmo vídeo que eu tô postando agora lá na página peço pra vocês dar uma compartilhada pra dar uma divulgada porque o Facebook isso é a parte meio zoada o Facebook só divulga o seu trabalho se você pagar a não ser que você tenha pessoas pra te ajudarem compartilhando o vídeo e ariariara reagindo comentando e tudo mais então peço pra vocês que vão no Facebook e deem aquela moral divulguem cara eu preciso da ajuda de vocês agora beleza? muito o foco no canal vai continuar sendo o YouTube mas é fato que o início do fim do YouTube já começou o YouTube pode durar dois anos cinco anos dez anos mas a decadência começou e eu duvido que eles vão conseguir retomar a qualidade que eles tinham de 2013 pra trás então terminando o raciocínio eu só tô fazendo essa página do Facebook pra vocês terem certeza pra vocês terem um veredito de que vão receber todos os meus vídeos beleza? eu não me importo se você vai ver apenas o vídeo do YouTube ou apenas o vídeo do Facebook só me importo que você se preocupe com esse conteúdo entendeu? que você que eu faça um conteúdo legal e que você goste dele basicamente é isso independente da plataforma que você vai preferir assistir às vezes você vai receber a notificação do Facebook às vezes vai aparecer lá o vídeo do Nereip Nobres na sua timeline você dá uma assistida é basicamente isso que eu pretendo eu faço isso principalmente porque cara os canais grandes que vivem aqui no YouTube que já são canais feitos eles estão percebendo essa merda também e o que que muitos desses canais a gigantesca maioria desses canais estão fazendo além de às vezes conseguir algum patrocínio que eles tem divulgação bacana ou então de criar um site próprio do canal o que que a grande maioria desses canais grandes que tem aqui no YouTube que estão vendo que o YouTube está dando B.O. estão fazendo live streams então você vê fulano fazendo um live no Facebook fulano fazendo um live na Twitch fulano fazendo um live naquele site novo da Microsoft que é o Mixer beleza e cara convenhamos vamos combinar eu não tenho nenhum amigo youtuber grande para poder me ajudar a crescer nada contra quem faz isso mas eu não tenho beleza não tenho e o meu público é pequeno se eu fazer uma live stream em qualquer lugar do planeta sabe quantas pessoas vai estar vendo no máximo três pessoas no máximo porque o meu canal é pequeno isso é um fato pode ver que o cara às vezes tem lá 200, 300, 500 mil views por vídeo mas quando faz uma live stream só tem 5 mil agora converte isso para o meu número não dá então a única a única brecha que eu encontrei foi essa isso é um teste beleza eu não vou fazer isso para sempre a não ser que dê certo mas meio que dando a martelada final só dando a conclusão o resumo de todo esse vídeo para vocês eu vou postar vídeos no youtube normal como sempre foi não vai mudar nada mas eu irei postar os mesmos vídeos daqui na página do facebook então se tiver como você entrar no facebook curtir a página ativar as notificações e principalmente compartilhar esse vídeo que vai estar lá também para poder dar uma divulgada para geral eu agradeço muito de coração não sei como agradecer você sério mesmo muito obrigado se você fazer isso se você gastar e vai dois minutinhos do seu dia só para entrar lá dar uma compartilhada para os seus outros amigos vêm curtir a página também é só dessa forma que a gente vai conseguir divulgar esse trabalho porque sinceramente cara a cada dia que passo eu vejo mais futuro no facebook mesmo ou em qualquer outro site do que no youtube tá triste cara tá muito triste bem galera eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo não esquece de deixar o like favorito para dar aquela força no vídeo aquela força no canal curtir o vídeo não é inscrito no canal se inscreve aí se estiver vendo pelo facebook dá aquela compartilhada para ajudar beleza comenta aí cara o que você acha dessa iniciativa minha concorda não concorda tem alguma outra sugestão estou sempre aberto a mudanças vou ficando por aqui pessoal e é isso aí negada valeu e fui e é isso aí e é isso aí e é isso aí e é isso aí